Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um quadro A Minha História E que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês E hoje, aqui, na Minha História Nós vamos ouvir um pouco da história de uma pessoa Eu falo que todo mundo é especial, já falei isso Mas ela é especial e principalmente no meu coração Ela é, antes de ser uma mulher de Deus Uma das mulheres mais fortes que eu conheço Ela é uma amiga íntima E nós estamos aqui para ouvir um pouquinho da história dela É a Claudiane Alvarenga Cláudia, seja bem-vinda A Claudiane é esposa do Renato Teixeira Do Rafa, do Rafael E do Tiago, do Titi Ela é membro da Assembleia de Deus Caratinga Congrega no Tempo Central E Cláudia, mais uma vez, seja bem-vinda Para poder compartilhar um pouquinho Obrigada, paz a todos É um prazer poder testemunhar e falar desse Deus maravilhoso que a gente serve Falar de Deus e falar um pouquinho do que Ele fez, né, Cláudia? Do que Ele tem feito E do que Ele tem feito, né? Do que Ele tem feito Do que Ele tem feito Mas até antes eu já estou emocionada Porque toda vez eu choro, gente É assim E porque é muito lindo E eu espero que esse testemunho possa edificar muito a vida de todos vocês E que vocês possam compartilhar depois com as pessoas Cláudia Vamos lá Você nasceu num berço evangélico cristão? Não Não? Não E como que foi a sua vida? Vamos começar assim Como que foi a sua vida Até a chegada do seu segundo filho, do Tiago? A minha vida era uma vida, digamos Como todas as outras Comum Com correrias, praticidades Na qual eu tinha o controle de tudo Achava que tinha, né? O controle Buscava, né? Desenvolver os meus sonhos Corria atrás Fizemos faculdades juntas Verdade Então eu buscava realizar as minhas metas, né? Mas não conhecia o Senhor E era uma vida pro mundo Hoje uma vida normal É, era uma vida normal Dentro dos padrões normais Isso Dentro dos padrões normais E teve o Rafa, né? Seu primeiro filho Eu casei com o Renato, né? Nós tivemos o nosso primeiro filho Que é o Rafael Que hoje tem 13 anos E tivemos o nosso filho Segundo filho O Titi O Tiago Que tem 11 anos hoje E foi a partir, né? Da vinda Da chegada do Tiago Que a minha vida Começou a mudar, né? A gente Eu falo assim Que eu programei a minha vida Num castelo Mas eu esqueci Dos alicerces, né? Meu castelo era na areia Era na areia Então assim Com as situações do Tiago Por que eu falo do Tiago? Até então A gente era uma família comum A gente casou Nós tivemos o nosso primeiro filho A gente se programava, né? Em ter o segundo E quando o Tiago veio O Tiago veio diferente A gente começou a perceber Que o Tiago Ele tinha algo diferente Quando o Tiago nasceu Daí quanto tempo Você percebeu Que o Tiago Tinha algo diferente? Bom, o Tiago Ele se desenvolveu Normal, assim, né? Como uma criança Normal até um ano A partir de um ano Um ano e dois meses Ele começou a apresentar Algumas características E alguns comportamentos Assim Que me chamavam a atenção Na verdade, assim Aquela condição De coração de mãe, né? A gente fala assim Será? Será que tem algo diferente nele? Eu via E buscava respostas, assim Ah, ele vai desenvolver Lógicas, assim, né? Aí perguntava pra alguém Não, é comum Assim O que que era comum? O Tiago era uma criança Com um ano e três meses Extremamente hiperativa Era uma criança Que não dormia E apesar de muito novinho Ele Tinha, assim, reações Que a gente não entendia, né? E você já tinha um parâmetro Pra comparar Que eu falo assim Por causa do Rafa Porque o Tiago era o segundo Sim O Rafael é aquele filho, assim Muito tranquilo Sereno Sempre foi Desde Bebezinho Até falo, assim, que a gente Não se importou, né? Com a rapidez do segundo Que veio Porque a gente falava, assim Nossa, a gente pode ter Dez igual o Rafa Porque o Rafa era uma criança Muito tranquila Aí Mas aí depois Porque um ano é muito novo ainda, né? Um ano e dois meses Sim Mas no fundo você já percebia Sim Aí você começou A partir daí Com quanto tempo Que você procurou Uma ajuda Uma ajuda Porque, assim Na verdade Com um ano e dois meses A gente Já começa A observar Que a criança Tem um desenvolvimento Ou lento Ou que ele não está desenvolvendo Às vezes Você tem várias amigas Todos têm filhos Mais ou menos Na mesma idade Só o seu Não corresponde Aquele padrão Das outras crianças Então Com um ano e dois meses A gente já começou A perceber Com um ano e nove meses Nós procuramos Um médico Um psiquiatra, né? Que nos falou Que o Tiago Apresentava Algumas características Do autismo Então Naquele momento Foi um baque A gente negou A gente não aceitou Procuramos Segundas opiniões Terceiras Fomos a Belo Horizonte Buscamos ajuda Com amigos Que são da área de saúde Para nos explicar O que era o autismo Até então A gente nem nunca Tinha ouvido falar Sobre o autismo Até então Era uma realidade Lógica É Muito Muito longe Não existia A gente Assim Porque na minha família Não tinha ninguém Com nenhuma deficiência Nem da família Do meu esposo Assim, né? No caso de autismo Ou as outras crianças Que tem Down Então a gente Para a gente era novidade Aquele assunto Né? E tem essa fase mesmo Nessa profissão Que não acreditava É Teve que buscar Outras opiniões Outros especialistas É na verdade Assim É É um choque, né? É um choque Muito grande Então você quer Procurar uma resposta Que o médico Está errado Né? Tipo assim Não, o médico Ele errou Ele errou Né? Meu filho Apesar de ter Atraso de linguagem De ter um comportamento Diferente Ele não é Uma criança autista Porque a gente Tem um péssimo hábito Quando a gente Recebe um diagnóstico Né? De um médico O que a gente faz? A gente vai pesquisar O que é aquilo E hoje então É muito fácil Né? É muito fácil Você digita lá E aparece tudo E depende do lugar Do texto Da reportagem Né? Que você lê Você fica muito assustado Demais Muito assustado E o autismo Ele é É comportamental Né, Cláudia? Sim Ele é Uma coisa É comportamental Ele não está envolvido Com a genética Não Não O autismo Ele As crianças Que são diagnosticadas Com autismo Elas têm problema Na fala Alguns têm problema Motor E tem problema Também O principal É comportamental E até aí A sua vida começou Até então Aí de repente Aí a minha vida mudou Tudo Deu um giro De 360 graus Completamente Eu me vi assim Sem chão Sem chão Porque Na verdade A gente começa A ficar A gente fica deprimido Eu fiquei triste Eu me lembro Que num desses médicos Né? Que a gente levou O Tiago Em BH Ele olhou Para o Renato E falou assim Olha O seu filho Vai ser seu eterno Amigãozão Não precisa esperar Muito dele Porque Geralmente Essas crianças Não desenvolvem muito Aí você olha Para uma criança Linda Com apenas Dois anos de idade E uma pessoa Já determina O que ele vai ser Ao longo da vida Tirando toda a capacidade Essa palavra Amigãozão O cara O homem pesou demais Essa expressão O homem Assim Por que que eu lembro A gente foi Em vários médicos Que disseram Né? Que o Tiago Ele tinha autismo Ele foi diagnosticado O que me chamou Mais atenção Nesse médico Foi a forma Como ele falou Ele tirou assim Todas as expectativas Nossas Todas as nossas esperanças E foi nesse momento Assim que eu me lembro Muito bem Que eu entrei No elevador E eu desabei Eu chorei muito A Renata Minha mãe O Renato segurando o Tiago Eu fiquei assim Sem chão Sem chão Eu chorei muito Assim Foi nesse Momento Que eu comecei A ficar muito Deprimida Porque a vida Da gente Como você disse Mudou muito A gente Aí eu tinha Que cuidar De uma criança Que eu não sabia Como cuidar dela Você era muito Você era muito nova Eu era muito jovem Aí os meus planos E os meus sonhos Ficaram pra segundo plano Porque nesse momento Eu precisava de ser mãe E eu tava sendo mãe Sem saber o que fazer Eu tava aprendendo Naquele momento A aceitar Primeiro o diagnóstico Do meu filho E saber qual que era A maneira de ajudá-lo Isso é muito dolorido É muito Gente Você olhar pra um filho Porque quando a gente Tá grávida Que a gente Tá gerando filho A gente começa assim Ah porque Quando ele crescer Ele vai ser assim Ah porque Eu vou levar eles Em tal lugar Eu quero Que ele conheça A família Que ele brinque Que ele tenha amigos Que ele vá para a faculdade A gente já faz vários planos A gente já começa a programar E aí De uma hora pra outra Você olhar pro seu filho E falar assim Mas o que vai ser dele? E o que que acontece No autismo? E esse processo foi longo Foi muito longo Eu lembro que você entrou Num quadro de depressão Tive Eu tive uma depressão Assim muito grande Porque o que que O que que acontece O autismo Ele O Thiago tava com dois anos Então Ao invés dele melhorar Tipo assim Não Eu sei o que ele tem Então agora eu vou tratar Ele só foi piorando Porque ele foi Apresentando os quadros Cada vez Estereotipias A criança com autismo Ela por exemplo Ela pega Objetos Né? E fica rodando Os objetos Ela tem estereotipias De ficar Balançando as mãozinhas São os tiques São as estereotipias Tampam os ouvidos Então assim Elas não conseguem brincar Não conseguem socializar Elas não sabem Por exemplo A gente ia viajar Com o Thiago Aí a gente chega no hotel Aí tem o chuveiro Água quente Água fria Ele ligava a água quente E entrava E queima E queima Então assim Era uma vigilância constante O Thiago Fogão Geladeira Toma cuidado O que que pode comprar O que que ele pode Eu me lembro muito bem De uma cena assim Desesperadora Que eu tinha colocado Mania de limpar a casa Tinha colocado no ralo Para limpar Aquela soda Soda cáustica Soda cáustica Aí ele colocou A mãozinha E passou Na boca O Renato assim Num movimento De desespero Na hora que ele pegou ele Ele sentiu o cheiro Aí ele chupou mesmo Colocou ele na boca dele Chupou E cuspiu Porque se ele engolisse aquilo Ia ficar pior Aí eu falei assim Aí a boca do Renato Ficou toda queimada Eu prefiro que eu Fique com o Sequela Do que com ele Porque ele já tem As outras situações dele Então assim Aí eu entrei realmente Num quadro de depressão Porque Como eu disse Eu não consegui fazer mais nada O Thiago não dormia Até os quatro anos O Thiago não dormia Você lembra que eu te contava isso Então assim Não é uma coisa assim Ah, criança especial Vou dar um remédio Ela vai melhorar Não Todos os dias Você tem uma rotina Todos os dias Você tem desafios Isso é muito difícil Porque a gente cansa E aí começam aquelas situações Você já não sai mais Você já não tem mais vontade De relacionamentos Às vezes, né Assim, na minha situação Uma grande parte dos amigos Vão embora Porque a gente já não Você tinha uma vida social Não encaixa mais nos padrões É, eu e o Renata A gente gostava muito de sair A gente saía muito A gente tinha muitos amigos E aí a gente já não encaixava mais nos padrões E a gente ficava assim Eu te falo que eu ficava assim Deprimida também De olhar as vezes As outras crianças Pianças desenvolvendo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Foi muito difícil Então assim E aí com mais ou menos uns 4 anos Uma amiga minha de Belo Horizonte Falou que eu precisava fazer o mapeamento genético no Tiago Mas aí você já tinha conhecido o Senhor? Não Foi assim Foi nesse momento Que eu percebo assim Que eu já estava mesmo nos planos do Senhor O Senhor tinha algo muito forte para nossas vidas Estou pensando nisso assim Porque o Renato veio de um berço Sim Cristão evangélico Isso Eu não Tinha muita oração ali Tinha Então ele sabe que ele ia voltar Sim Mas hoje eu penso Pensei isso hoje Que como a sua irmã deve ter orado também Pela sua vida Para Deus se alcançar Ela sempre fala isso comigo Que ela deu um testemunho Ela falou que a gente nunca pode desanimar da oração Que ela orou para mim mais de 15 anos Porque ela era uma mulher que queria que eu conhecesse Ao Senhor E ela falou no tempo certo Da maneira dele Ele vai trazer ela E aí foi assim Isso que eu vejo assim Que esse momento do mapeamento genético Foi um momento decisivo Por quê? Nós levamos o Tiago No mapeamento genético Para fazer No geneticista E aí nós fizemos o primeiro exame No laboratório Ele não aceitou esse exame E esse exame não deu nada Eu falei Tá vendo Renato? Tiago não tem nada Ele só é autista Não tem mais nada para acrescentar Aí o geneticista não aceitou Ele falou comigo assim Olha Pelo que eu tenho analisado Seu filho Aí olhou as mãozinhas do Tiago Olhou a orelha Ele parece que tem Uma síndrome bem rara Eu falei Senhor Que síndrome é essa? E ele fez o pedido Pelo Aquele documento da Unimed Para liberar a ação E lá estava assim Síndrome Smith-Magenz Cromossomo 17 Ele ligou Para a responsável Do laboratório E falou assim E era um senhor já Um geneticista assim Muito Conceituado Muito íntegro Sim Ele falou assim Você vai neste laboratório Que ela vai estar esperando você Carol Antes de ir Mais uma vez Eu no Google Digitei O que era Smith-Magenz Aí de fato Eu acabei de ir para o poço Assim Smith-Magenz É uma síndrome Muito difícil É a síndrome Na qual Tem uma Transformação No rosto As crianças Têm uma deformidade Muito grande Quando elas vão crescendo Então assim A foto Eles associam Uma criança A partir do momento Que ela vai desenvolvendo No final Com 16 17 anos Elas parecem O fofão Literalmente Assim As bochechas muito grandes O lábio caído A sobrancelha toda junta E aí assim Eu fiquei desesperada Porque o autismo Ele não tem Uma deformidade física Não Né Mas aí eu pensei Uma deformidade física Mas E aí Somado Com comportamental Com comportamental Com a deficiência intelectual Né Eu falei Senhor Não é possível E aí falava Muitas coisas sérias Aliás Eu não falava Senhor Eu falava assim Não é possível Porque eu não conhecia O Senhor E aí Eu fui Eu falei uma besteira Muito grande Na época Eu falei assim Eu até me emociono Ai como a gente é Falei assim Renato Tiago não tem isso Porque se o Tiago tiver Eu me jogo aqui Desse prédio Olha a besteira Que eu falei Nós estávamos Num prédio Do sétimo andar De uma amiga minha De uma grande amiga Que me ajudou muito Que me ajudou muito Foi assim Um irmão pra mim Muito Foi a Que não me abandonou Ela cuidou muito de mim Ela é esposa E aí fizemos Viemos embora Pra Caratinga Falar com a amiga Que depois de seis meses Chegava o resultado Durante esses seis meses Eu recebi uma visita De um homem Que conhecia A palavra do Senhor Cláudia Aí que você começou A conhecer o Senhor Sim Aí nós vamos Pra um breve intervalo E a partir No segundo bloco Pessoal Nós vamos voltar E ela vai dar continuidade A partir do momento Que o Senhor entrou Na vida dela Da família dela Até daqui a pouco Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto Com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E Carol, eu estava tão quebrada por dentro, eu estava assim, tão frustrada, tão deprimida, que aquelas palavras, elas me encheram de esperança. Mas, eu fiz, assim, foi um comportamento meu, assim, na hora imediatista, de que? Se você está me falando desse Deus, né? Que pode todas as coisas, eu vou buscá-lo para curar o meu filho. E se ele curar o meu filho, eu servirei. Essas foram, assim, não foram as minhas palavras, mas foram os meus pensamentos. E eu acho, assim, foi muito interessante, porque naquele momento eu quis fazer uma troca com o Senhor, né? Que é normal. Que é normal, mas... Um comportamento normal da gente. Mas, assim, que hoje eu falo assim, Deus, é porque eu não te conhecia. Porque nesse processo que eu comecei a buscar, né? O Senhor, e aí eu comecei a buscar mesmo. Meu cunhado me deu uma Bíblia, foi a minha primeira Bíblia que ele me deu, foi meu cunhado, o pastor Zé Maria, um homem de Deus. Ele me deu a Bíblia e falou, Cláudio, busca nessa Bíblia. Busca, porque essas palavras... Aqui tem as palavras de vida eterna. Você vai sentir a paz que você precisa de sentir. Nesse meio tempo, o Tiago, ele estava indo à escola, mas tinha comportamentos muito difíceis. Então, o que eu fazia? Eu levava o Tiago para a escola e ficava com ele. Eu lembro desse período. Você lembra? Lembro. Ai, Senhor, como era difícil. Doía. Não, doía demais. A gente também, de ver. Era uma luta constante, assim, porque para mim era uma tortura mesmo, porque eu sabia que ele precisava de ir à escola, mas ele ainda não tinha conhecimento do que era a escola, de como ele teria que comportar. Eu levava. A professora dele, assim, as professoras do Tiago, graças a Deus, o Senhor sempre, assim, foram mulheres mesmo que eu acredito que Deus colocou, sabe, para cuidar do Tiago. Porque todas tinham um carinho muito grande por ele. Elas se esforçavam muito, sabe, para que o Tiago pudesse aprender a relacionar com as outras crianças, mesmo ele não sabendo como fazer. Mas eu ficava muito insegura, porque o Tiago gritava, porque o Tiago saía correndo da sala o tempo todo, porque o Tiago queria o lanche do coleguinha. Então, o que eu fazia? Eu ficava sentada nas escadas da escola. E quem que era a minha companhia? Quem que era a minha companhia? A palavra. E eu comecei a buscar o Senhor. A ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Ali nas escadas. Ali nas escadas. E assim, durante esse processo, chegou uma mensagem no celular falando que a gente ia ter que fazer a contraprova do exame do Tiago. Até então você ainda não tinha o resultado. Não tínhamos o resultado. Aí eu falei, nossa, mas tem seis meses, agora eles querem mais um exame? Porque era realmente uma síndrome rara e o laboratório precisava ter 100% de certeza. Aí fomos novamente. Olha, a gente saiu daqui de Canardinho, eu lembro direitinho. Num sábado, com o carro emprestado, que a gente tinha vendido o nosso carro pra gente comprar, na época, um lote. Aí o amigo do Renato prestou um carro. Aí nós colocamos a cadeirinha do Tiago. Essa cadeirinha, ela não encaixou no carro, então ela, nas curvas, ela vinha e ficava em cima de mim o tempo inteiro. O laboratório só ficava aberto até as 11h30. Nós chegamos na porta do laboratório. O Renato não sabe andar muito bem em BH. Chegamos, tinha uma vaga que dava pro carro. Faltando cinco minutos pro laboratório fechar, assim. Sabe aquelas coisas assim? Que é muito de Deus, porque tinha que fazer. Fizemos o exame, voltamos pra Caratinga. E eu, na mesma batalha de sempre com o Tiago, na escola, comportamento, levava alguns profissionais, assim. E é muito triste. E hoje, assim, até eu me entendo. Alguns profissionais desistiram mesmo de atender o meu filho. Outros me orientaram que ele não tinha condições de estar numa escola regular. Hoje você vê que são as dificuldades que toda mãe, toda mãe que tem uma criança especial passa. Passa. Não sou eu, são várias. Eu tenho amigas, assim, que passam com situações até piores. Ô, Cláudia, e essas dificuldades, a gente, você também vê, eu vejo muito. Algumas têm um preconceito. Sim. Mas algumas são falta de preparo, não são? Sim. Na verdade, o novo incomoda, né, o diferente, e a falta de instrução, de estudo. Às vezes até o profissional mesmo não está preparado pra lidar com isso. Exatamente. Então, assim, se você não tá preparado pra aquela situação, como que você vai reagir? Né, então as pessoas tendem mesmo a errar, porque elas não sabem por onde começar. Mas, enfim, aí o Tiago ia pra escola, ia a Claudiane, ia a Bíblia, e aí chegou o resultado do exame. A contraprofa. A contraprofa. E nesse meio tempo, eu já estava conhecendo novas pessoas, essas pessoas cristãs. Mudando o círculo ali. O ciclo de amizade, os lugares aonde eu estava indo. Eu tinha muita sede do Senhor, porque cada vez que eu abria a Bíblia, e eu olhava, eu falava assim, gente, é possível. É possível. Esse Deus mudar a minha história. Eu preciso saber mais dele, eu preciso conhecer. Então, eu comecei a ter muita sede de Deus. Muita sede. Então, eu comecei a mudar meus hábitos, costumes, né, assim, amizades também. Foram, assim, surgiram, assim, mulheres de Deus mesmo, pra me dar o ombro, pra me escutar, pra me orientar. Porque eu era nova, né, na fé, na caminhada. E aí, chegou o exame. Chegou o exame, eu estava na loja, e aí eu peguei o envelope do laboratório, e sabe quando suas pernas começam a tremer? Comecei a tremer, e assim, eu já estava praticamente, nesse meio tempo, conseguindo vencer a depressão. Já saindo. É, porque quando eu tive depressão, assim, o meu cabelo é muito pouco, mas ele afinou muito mais. Meu cabelo caiu, eu tinha hematomas, você lembra, eu perdi muito peso. E eu não sei como é que você dava conta de carregar o Thiago ali. Sim, ele era muito pesado. Ele sempre foi um menino, né, o Renato é muito alto, o Thiago também é muito alto, grande. Eu tinha, assim, a situação da depressão é muito difícil, sabe? É muito difícil. Eu não queria estar daquele jeito, mas acabava que aquela tristeza, ela me tomava conta mesmo. Nesse momento, eu já estava começando a não sentir mais isso, porque o Senhor estava ali cuidando, trabalhando de mim, em mim. E aí, eu abri o envelope. Abri o envelope e tinha dado positivo. Eu olhei para o Renato e falei assim, Renato, realmente ele tem essa síndrome. Ou seja, eu tinha um menino autista e com uma síndrome que chama-se Smith-Magenz, rara, que aqui no Brasil ela não é estudada, até então não estava sendo estudada. Então, não tinha nada para o médico me falar. Eu fiquei assim, na hora, assim, foi aí que eu comecei a entender o que é a paz do Senhor, mesmo em momentos tão difíceis. Quando eu abri esse envelope, que eu estava tremendo, e que me veio aquelas sentimentos que eu sentia, assim, né, de depressão, que eu ficava muito tremula e tudo. Eu lembrei das palavras que eu tinha falado naquele dia. Aí eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Porque um dia eu falei que eu não queria viver se meu filho tivesse isso daqui que está escrito. Mas hoje eu quero viver, eu tenho sede do Senhor, eu aprendi que o Senhor pode me dar força para cuidar do meu filho, pode curar o meu filho. Está nos planos do Senhor, me ajuda, me perdoa porque eu não te conhecia, então eu falei aquilo. Mas hoje eu quero viver para me cuidar do Thiago, eu só peço que o Senhor me dê estrutura, sabe? Me ajuda e não me deixe pecar contra ti quando eu entrar em situações difíceis com o meu filho. E aí, na hora, Carol, assim, o Renato, ele tentava, né, ser mais forte do que eu, porque já eu estava toda quebrada. Como que ele, né, também ficaria daquele jeito. E a gente foi tentando, né, cuidar do Thiago. Aí apareceram pessoas para me ajudar. Eu arrumei uma menina muito bacana, que ela se chama Jaqueline na época, a Jaque. É a Jaque, ele fala com ela. Ele é apaixonado com a Jaque. E aí ela... Ele estava comigo, você lembra que ele queria ir na Jaque? Que ele queria, ele ama a Jaque. Ele lembra, acho que nós passamos em frente onde ela morar. É, ele tem a memória muito boa. E aí a Jaque começou a me ajudar a cuidar do Thiago. Essa professora me indicou tratamentos fora. Eu fui três anos e meio para a Ipatinga. Toda semana, duas vezes na semana, numa clínica, assim, muito boa. De pessoas que me ajudavam, que me entendiam, sabe? E aí começou a mudar a história do Thiago. Mas mudou, Carol, porque eu mudei, porque o meu marido mudou, porque o meu lar mudou, porque o Senhor entrou na minha vida, porque senão eu não ia suportar. E o Senhor fez a obra completa. Ele tem feito, Ele tem me dado, assim, eu te falar que eu não sofro? Claro que eu sofro. Claro que, às vezes, por exemplo, quando eu venho à igreja, né? O meu, minha vontade é trazer o Thiago na igreja e vou trazê-lo. É, assim, mas quando a gente vê todas aquelas crianças, né? No louvor e tal, eu falo, Deus, que dia, sabe? Dói. Mas ele sabe de todas as coisas e eu confio nele. Um dia desse, a gente tem vivido algumas situações difíceis com a pandemia. As crianças especiais, elas precisam de lugares para elas brincarem, interagirem. Elas têm dificuldade de ficarem presas. Então, a gente tem passado por algumas situações difíceis. Aí eu falei com o Renato, eu falei, Renato, eu creio no Deus que pode todas as coisas. Se eu não crer que o Senhor está cuidando agora, para que serve? Eu tenho certeza disso, Carol, assim, por pior que seja a situação, eu sempre consigo olhar de uma outra maneira hoje. Porque eu vejo Deus na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo. Tem mães que passam por situações muito piores do que a minha, que tem, assim, momentos com as crianças muito difíceis, mas eu tenho algo diferente. Qual que é esse algo diferente? Que é o principal, é Deus. É Deus, você tem a paz de Cristo. Eu tenho a paz. Assim, tem dia que eu choro, 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 e falo assim, Senhor, eu só vou se o Senhor não for comigo. Você não sabe me dar colo, sabe? Aí eu pego, eu tenho esse hábito, assim, eu pego o travesseiro e começo a abraçar. Ah, Senhor, deixa eu te abraçar. Deixa eu te abraçar, que eu preciso do Senhor, sabe? Porque eu aprendi a descansar no Senhor. Às vezes algumas pessoas acham um pouco, assim, absurdo, mas é porque não me entendem, né? Eu falo assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E sempre eu lembro, né, de Abacuque, que fala, que ainda que a figueira não floresce, é quem passa, que sabe, assim, é quem sente dor e que fala assim, olha, eu estou sentindo isso tudo, mas eu creio no Deus. É porque a gente olha o Tiago hoje, eu só vejo melhor, assim, Cláudia. Eu sei que tem N situações, né? E que você passa por N situações ainda, mas o Tiago, de não verbal, o Tiago hoje, o diagnóstico dele era não verbal. Sim, a gente tem um laudo do Tiago com 3 anos, que ele seria uma criança não verbal, né? E agora o Tiago canta, ele fala, ele está começando agora a formar frases, né? Porque a gente sempre fala, assim, que com 8 anos ele fala um relato. Ele ora, gente. Ele ora. Quando ele fala alguma coisa errada, ele sabe que ele fica, Jesus amém. Jesus amém. Vamos orar. Vamos orar, que ele sabe. É assim, na hora, né, tanto do almoço, quanto da janta, a gente sempre faz a oração, aí ele coloca os talheres pra gente, aí ele fala assim, vamos orar. Ô, Jesus, Jesus amém. E ele sabe, ele, às vezes, quando ele chora, ele fala assim, Jesus, acalma, acalma. Então, assim, eu creio que o Senhor, sabe, está na nossa vida. E você fala assim, a gente olha pro Tiago fisicamente, a gente não vê nenhum aspecto de síndrome nele. Não. Não vê. Foi uma das coisas. Ano passado eu fui no congresso, na USP, que tratava da síndrome Smith-Magenz, a geneticista veio, né, dos Estados Unidos, e junto com o Hospital das Clínicas de São Paulo, eles fizeram congresso pra essas mães aqui do Brasil. E aí ela foi mostrando, né, o desenvolvimento e a mudança, né, na fisionomia das crianças. Eu comecei a chorar, Carol. Chorar, porque assim, Tiago não tem isso. Isso, assim, o Senhor preservou. Preservou, claro. Preservou, sabe. Porque a gente olha e a gente... Ele é a cara do pai dele, né? É, não tem como. Em tudo, em tudo. Ele parece muito com o Renato mesmo. Mas é interessante, ele parece muito com o Renato, mas assim, todas as manias ou algum traquejozinho, alguma coisa muito parecida comigo. A minha funcionária sempre fala isso, assim, a cara do pai dele, mas é muito parecida com você. Eu falei, que bom, ficou meio amei. Mas assim, e aí, Carol, o que que pra mim é muito importante, né, quando eu aprendi que eu não vou deixar de seguir ao Senhor se ele não curar o Tiago? Porque eu falo com Deus, assim, eu amo tanto a Deus, a minha dependência é dele, e eu não falo por falar. Ele me conhece. Ele conhece minhas orações. Eu já passei por outras situações muito difíceis também, tirando a questão do Tiago. e em todas ele, sabe, trouxe a paz no meu coração. Eu não vivo mesmo sem servir ao Senhor do meu jeitinho, do meu canto, sabe, pedindo a Ele socorro, força, me ajuda Deus, eu não tenho capacidade pra isso, o Senhor me capacita. É buscando. E uma das coisas, assim, que hoje eu, assim, gosto muito e sinto muita vontade, é sempre estar ajudando as mães especiais. Eu sei. Esse é o ministério do Senhor. Eu falo com todas elas, olha, a caminhada tá difícil, se você não tiver o Senhor, ela não vai ter jeito, ela não vai ter como. Cláudia, a gente não tem mais tempo. E depois eu vou querer que você volte, pra gente tratar, pra você poder falar pra essas mães do que você faz, do seu projeto pra inclusão das crianças especiais na igreja, que eu sei que tem um projeto lindo saindo, e pra falar um pouco dessa inclusão social. Nós precisamos, e nós precisamos da igreja. Da igreja. Porque a igreja, ela ajuda essas famílias a serem curadas no todo. Porque essas famílias têm muito preconceito ainda. Têm. Até porque as pessoas não sabem lidar com o que é diferente. E assim, um pai e uma mãe curada, a criança, ela vai ter uma outra vida. Uma família curada. Exato. Não é só a criança. Não é só a criança. Porque a família perde toda a estrutura. Exatamente. Então, assim, é muito importante. Você tem que tratar a família também. É muito importante que as famílias, que os pais, que as mães, e que os irmãos, eles conheçam o Senhor, busquem no Senhor, pra eles e pra essa criança. É verdade. É fundamental. Vamos voltar pra gente tratar disso. Com prazer. Com prazer. Eis-me aqui. Espero, né, que o testemunho da Cláudia tenha edificado vocês. E que o Senhor, realmente, Ele traz paz. A sua paz, que excede todo entendimento. Ele traz algo novo. E Ele cuida. Ele não prometeu que a gente não teria tribulações. Pelo contrário, né? Ele prometeu. Ele só, ele disse, né? Só tem o bom ânimo. No Monte Reis, Estarei aqui. Mas tenha um bom ânimo. Ele tá com a gente. Cláudia, eu te amo. Amo toda a sua família. Obrigada. Um abraço pro Renato, né? Um grande beijo, Rafa, e pro Titi. Um abração, Titi, um beijão. Espero que vocês, né, tenham gostado. E qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a Claudiane, entre em contato conosco. Sim. Através da igreja, né, Carol? A igreja que ela, né, pode responder qualquer coisa. Nossa, com o maior prazer. Se for o que ela atinge, eu faço a visita também. Quer falar pro pessoal, Cláudia? Então, espero ter contribuído um pouco, né, falando da minha vida, desses momentos, né, na qual o Senhor tem me ajudado. E que a gente tem que se agarrar à nossa fé e que a gente terá a vitória no Senhor. Amém?